Vem aí, Lavine! Que logo na primeira dose eu assustei Peguei a minha conta e logo paguei Garçom não é meu tio, hoje eu me ferrei Mas que bacharia, até o piscito preto é que não aguentou Ligou pro 9-0 e me denunciou Seu polícia, deixa eu explicar É que ela quer me deixar Só porque viu outra comigo no bar Já faz algumas horas que eu tento falar E era minha ex me pedindo a voltar Alô, paixão! Meu Deus, de confusão eu fui entrar Não esperava encontrar Passado e presente em um mesmo lugar Que logo na primeira dose eu assustei Peguei a minha conta e logo paguei Garçom não é meu tio, hoje eu me ferrei Mas que bacharia, até o piscito preto é que não aguentou Ligou pro 9-0 e me denunciou Seu polícia, deixa eu explicar É que ela quer me deixar Só porque viu outra comigo no bar Já faz algumas horas que eu te falar E era minha ex me pedindo a voltar E era minha ex me pedindo a voltar E era minha ex me pedindo a voltar Até o vizinho do prédio é que não aguentou Ligou pro 9-0 e me denunciou Seu polícia, deixa eu explicar É que ela quer me deixar É que ela quer me deixar Só porque viu outra comigo no bar Já faz algumas horas que eu tento falar E era minha ex me pedindo a voltar Só era minha ex me pedindo a voltar Aô! Valeu, gente! Obrigado! É bom demais! Obrigado, viu, gente! Ah, Lavine! Que beleza! Tchau, tchau!